E aí pessoal, o vídeo aí sobre política, se você já assistiu na TV a cabo ou esses documentários, eles passam também na internet, no YouTube, no Discover, Netgeographic, esses canais, stories, não sei das quantas lá, e se pegar você, e colocar lá o documentário, colocar uma venda, você não vai assistir, você só vai ouvir, e não vai pôr, eles vão reescrever o documentário, eles não vão colocar data e nem vão pôr país. E se começar falando, da máfia italiana, da máfia chinesa, e outras máfias que tem pelo mundo afora, não porque o cara ele obriga, porque ele bota pressão, porque ele intimida, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, e ele cobra uma mesada por meio do cara pra poder trabalhar, pra dar uma falsa segurança, você vai ouvir, você vai ficar assistindo aquilo ali de olho fechado. Você vai falar assim, escuta, mas esse povo está contando a história do Brasil. É o sistema administrativo do Brasil. Veja o que aconteceu no passado, o Ministério Público colocou 3 mil policial federal na rua pra prender um homem com a Operação Carne Fraca. Texto fora de contexto. E o pior é que tem gente que acredita nessa, vocês acham que o presidente de uma corporação, de uma empresa que é multinacional não vou falar da honestidade do cara o cara que tem filtro de pessoas que chegam até ele porque na agenda dele, ele recebe pessoas pra fazer reunião do nível do presidente da república. Você acha que um cara da linha de produção vai pegar o telefone e ligar pra ele falando que não tem papelão porque vai pôr papelão na carne naquilo ali foi foi recorte do recorte de um recorte de outro recorte pra poder jogar na mídia. o que que faz? A gente intimida o cara isso aí é coisa da máfia italiana da máfia chinesa você assiste lá a mesma coisa o sistema é integrado executivo legislativo judiciário ministério público e tem uma avalista tem um corretor por esse negócio o corretor é imprensa porque ela ajuda o negócio aqui tá mal a imprensa ajuda a empurrar pra baixo o negócio tá bom ela puxa pra cima é feito o que? você você assistir ouvindo qualquer documentário dessas máfias você vai falar assim estão falando da administração do Brasil não tem diferença eles criam eu tô aqui o vídeo tá com 3 minutos não vai ter como eu colocar mais detalhes porque você acaba apontando o dedo pra pessoas que você não pode apontar o dedo mas é a mesma coisa eles usam a mesma estratégia contra 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 culpado e contra inocente vou falar um pouco de religião uma religião pra fazer o tempo principal no país a licença pra construção desse tempo demora 8 anos 10 anos pra sair qual o motivo disso? demorar tanto assim e liberaram o estádio da Copa do Mundo com um mês o cara chegou mandou lá liberaram o estádio uma concessão pra uma emissora de televisão demora 10, 15 anos e não estou falando de religião evangélica eu assisti o apresentador da TV Aparecida da Igreja Católica ele falando ah, essa TV Aparecida é um sonho não temos mais de 10 anos pra conseguir pra que tudo pra que demora? uma televisão que mostra lá a cerimônia deles na hora vaga que não está tendo o ritual religioso deles tem lá um rapaz mostrando a música sertaneja lá um verso de rodeio demorar mais de 10 anos pra liberar a concessão de uma emissora de televisão pra que isso? pra forçar você ficar preso ao político não, nós temos que defender aquele cara apoiar a bancada dele porque ele colocou nós no ar ó, o Rota de Cabreço é o mesmo que a máfia fazia ela ela escraviza o povo o povo ser dependente daquele grupo não tem diferença nenhuma administração pública brasileira das máfias que você assiste no seu comentário é a mesma coisa pode assistir e presta atenção pra você ver que funciona do mesmo jeito envolvendo as questões religiosas eles prejudicam todas eles amarram o sistema de todas as questões as questões as questões